A equipe Veia Seca, que iniciou sua história no ano de 1988 e passou os últimos três eventos no último lugar da classificação, foi a campeã da Gincana da Rádio Espaço de 2011. A equipe abriu o desfile no sábado com o tema Quinto dos Infernos. Num carro alegórico, em forma de caravela, eles contaram a história da chegada da família real portuguesa no Brasil e o que Dom João e Carlota Joaquina deixaram de bom e de ruim no país. Na tarde de sábado, as tarefas começaram a ser divulgadas e a Veia Seca se mostrou organizada e com vontade de ganhar. No domingo, as provas foram apresentadas na arena montada nas proximidades da Rádio Espaço e no final do dia, Rogério Portolan anunciou no palco, com a presença dos líderes, autoridades e equipe de organização, a vitória da Veia Seca. Independente do ano, sempre vai ser uma grande emoção. Então, talvez esse ano tenha um gosto a mais em função dos resultados que a Veia estava obtendo nas últimas edições da Gincana. Então, a gente vê até pela festa aqui, ela está muito animada porque o pessoal estava precisando muito extravasar. É muita alegria, era muita frustração contida e agora está tudo extravasando. Vocês trabalharam bastante, vocês se uniram, vocês separaram a equipe por células, né? Talvez isso tenha auxiliado no resultado. É, eu acho que a gente procurou estruturar a equipe como uma organização normal, como uma empresa com setores e cada um fazendo as suas atividades. E isso funcionou de uma maneira muito boa. E vocês pretendem trabalhar na próxima Gincana da mesma maneira que trabalharam nessa para conseguir o mesmo resultado? Se a gente trabalhar da mesma maneira, não vai ser possível ganhar, porque os outros vão estar se superando. A gente vai ter que se superar agora. Esse é o desafio.